Olá meus alunos, sejam todos bem-vindos a nossa primeira videoaula, tá certo? Então, a partir de agora, enquanto essa situação não se resolve, nós iremos ter videoaulas. É uma oportunidade de vocês chegarem em casa. Lembrando que aqui eu vou explicar os assuntos através das videoaulas e no nosso grupo no WhatsApp, eu irei disponibilizar para vocês as atividades referentes a essa aula, tá certo? Também estarei no grupo do WhatsApp, né, para qualquer dúvida, tá bom? Então, vamos lá? Então, estamos na disciplina de Língua Portuguesa. Esse professor que vos fala é Eduardo, como vocês já sabem, tá certo? Então, esse assunto é específico para a turma do sexto ano. Então, o nosso assunto de hoje, tá, é substantivo. Então, professor, o que é um substantivo? Substantivo é a classe de palavras que vai dar nome às coisas. Então, tudo aquilo que tem nome, nós chamamos de substantivo, tá? A gramática me chama de substantivo. Ah, mas como assim? O meu nome é um substantivo. O seu nome é um substantivo. O nome do seu pai é um substantivo. O nome do seu cachorro é um substantivo. Aquilo que você tem de objeto é substantivo. O celular que você usa. O tablet, né? É... A caneta, o lápis... Então, qualquer coisa que tiver nome, é o substantivo. Porque, justamente, é a classe de palavras que vai nomear as coisas. E aí, para vocês, eu trouxe alguns exemplos, tá? Então, bola... Nome de algo. Pessoa... Nome de algo. Família... Né? Casa... E aí, nesse anel, nessa imagem, tem... Árvores... Tem... 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 Tem janela... Tem porta... Não é? Fada... Então... Tanto os seres reais, também, quanto os seres imaginários, nós também chamamos de substantivo. Até porque é o nome que se dá... É... A alguma coisa. Tá bom? Porém, né? Todos... Todos esses nomes, né? De substantivo, né? Porque, nesse mundo, existem tantas palavras, né? De nome... Tantos nomes, né? Que merecem... São muitos. Então, todos esses nomes, eles são classificados. Então, a partir de agora, nós iremos estudar a classificação dos substantivos. Neste primeiro vídeo, nós iremos estudar apenas essas classificações. Nos outros vídeos, nós iremos dar continuidade. Beleza? Então... O substantivo, ele é classificado, tá? Nesse vídeo, nós iremos estudar. Substantivo simples. Substantivo composto. Substantivo derivado. Primitivo. Substantivo comum. Substantivo comum. Substantivo próprio. Substantivo abstrato. Substantivo concreto. Então, né? Na aula de hoje, em relação à classificação, nós iremos estudar. Substantivo simples. Composto. Derivado. Comum. Concreto. Primitivo. Próprio. E abstrato. Tá bom? Então, uma observação também, tá? A atividade que irei passar no grupo do WhatsApp é justamente sobre essas classificações. Sobre esta vídeo lá. Tá bom? Então, vamos lá, né? Estudar cada um separadamente. Beleza? Substantivo simples. O que é um substantivo simples? É aquele que é formado por um único elemento ou uma única palavra. Como assim, professor? Uma palavra apenas, tá? É o nome de algo, mas é formado apenas por uma palavra. Eu coloquei aqui o exemplo, né? Embaixo. Tempo. Sol. Sofá. Flor. Perceba que só tem, né? Um único elemento ou uma única palavra. Se, né? O substantivo simples, ele é formado, né? Por uma palavra. O substantivo composto, ele é formado, né? Por dois ou mais elementos. Por duas ou mais palavras. Então, eu tenho aqui, ó, no exemplo, a palavra beija-for. Percebam que é uma única palavra. É, mas essa única palavra está sendo formada por dois elementos ou por duas palavras. Então, aqui, ó, nós temos a primeira palavra, a palavra beija, que, tirando desse contexto, só a palavra beija tem um significado. É... E nós temos a palavra flor, tá? Então, duas palavras beija e flor. Eu tenho duas palavras, tenho dois elementos para ter um único substantivo, certo? Outro exemplo aí. Passa tempo. Então, eu tenho aqui, ó, passa, né? Passa, que é a primeira palavra, e tempo, que é a segunda. Então, se no simples, se no simples aqui, se no simples só tem uma palavra, né? É o elemento, é a palavra, né? Aquele formado por uma palavra. Passa, no composto, é aquele formado de duas ou mais palavras, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Substantivo primitivo. Tá? O substantivo primitivo é aquele que não deriva, tá vendo aqui que eu coloquei até em azul, não deriva de nenhuma outra palavra, da palavra da língua portuguesa. Ah, professor, eu não entendi, foi nada que você disse. Presta atenção. Eu coloquei aqui os exemplos, ó. A primeira palavra aqui que eu coloquei, o primeiro exemplo, é a palavra carta. O substantivo primitivo é a palavra primeira. É aquela que não deriva de outra, de nenhuma outra palavra. É aquela que sozinha, né? Ela é a primeira. É aquela que tá lá. Então, ó, o primeiro exemplo aqui, é a palavra carta. Na palavra carta, perceba aqui embaixo que eu tenho a palavra carteiro. A palavra carteiro é a palavra que veio da palavra carta. Então, carteiro é a palavra derivado. Carta é a palavra primitiva, certo? Ah, professor, então, o que é um substantivo derivado? É aquele que se origina de outra palavra. Então, eu tenho a primitiva. Dessa primitiva, eu crio outra palavra, certo? Então, ó, temos aqui o segundo exemplo. A palavra pedra. De pedra, eu posso formar a palavra aqui, ó, pedreiro. A palavra pedreiro é uma palavra derivada. Por quê? Porque veio da palavra primitiva pedra, que tem aqui o exemplo, tá? O próximo exemplo é a palavra ferro. Ferro é a palavra primitiva. E da palavra primitiva, ferro, eu formo a palavra ferreiro, tá? Que tem aqui embaixo. Então, ferreiro é o derivado de ferro, tá? Primitivo, eu tenho a palavra limão aqui, a palavra limão. Da palavra limão, eu formo a palavra limonada. Então, limonada é a palavra derivada. Então, primitivo é aquele, né, é aquela palavra que não deriva de nenhuma outra palavra. Derivado é a palavra que vem da palavra primitiva, tá? Então, tem uma palavra primeira, que é a primitiva. Dessa palavra, que surge o outro, né, surge outro, que aí é a derivada. Perceba aqui também, ó, prestenção, em relação ao primitivo e derivado. Na palavra primitiva, exemplo aqui, vamos pegar aqui a palavra carta, tá? Na palavra carta, se vocês perceberem, tem assim, tem a letra C, tem a letra A, tem a letra R e tem a letra T. Se a gente for para lá, né, para o derivado de carta, que é carteiro, você percebe que tem a letra C, a letra A, a letra R e a letra T. Permaneceu, tá? É isso que vai me indicar que esta é a palavra derivada. Tá certo? Porque o radical da palavra primitiva, né, que é essa aqui, que não muda, também está na derivada e não muda, tá? Vamos ao nosso, a nossa próxima classificação. Comum. O que é um substitutivo comum? É aquele que designa os seres de uma mesma espécie de forma genérica. Ah, professor, você falou e eu não entendi o formato. Tudo bem, eu vou explicar para você. Ó, percebam o exemplo que eu coloquei embaixo. Cidade, menino, homem, mulher, país, cachorro. Essas palavras estão aí para generalizar tudo que for cidade, tudo que for menino, tudo que for homem, tudo que for mulher, tudo que for país, tudo que for cachorro. Então, né, as cidades são construídas, né, com casas, apartamentos. Então, isso mostra aqui, aí todas as cidades são de sua forma, certo? Então, só uma palavra que vai generalizar um grupo. Agora, se eu disser assim, o menino, Adriano, aí sim, eu tenho aí já, né, menino, comum, tá dizendo que é todo menino, mas na verdade eu tô dizendo ia. E Adriano é um substantivo próprio, porque é o nome específico daquele menino. Menino é comum, Adriano, próprio, tá? Então, o substantivo comum é aquele que vai generalizar, tá, uma espécie, certo? Já disse, ó, a dica do próximo, tá? Então, o substantivo próprio é aquele que vai particularizar. Então, se o comum generaliza, o próprio particulariza. Então, tenho aí, Londres. Londres é a capital específica da Inglaterra, né, isso? Paulinho é o nome específico daquela pessoa, assim também como Pedro é o nome específico daquele menino ou daquele homem. Tietê é o nome específico daquele rio, rio, substantivo comum, tietê, substantivo próprio. Brasil é o nome específico daquele país, país, substantivo comum, Brasil, substantivo próprio. Então, o comum generaliza, o próprio individualiza, tá, particulariza, beleza? Substantivo concreto, tá? É aquele que designa o ser que existe, tá, e que independentemente de outros seres, tá? Então, vamos lá. Esses seres, esses seres concretos, ou seres, esses substantivos concretos, eles podem ser tanto, é, estar no mundo real, quanto no mundo imaginário, tá? Então, homem, mulher, tudo aquilo que existe, mas também tudo aquilo que nós criamos na nossa mente, né, nós também damos, classificamos como substantivo concretão. Saci, fantasma, lobisomem, fada, duendes, tá? São seres que nós criamos, tá? São seres do nosso imaginário, e aí, mas também é classificado, tá, como concreto. Assim também com os seres reais, tá, que existem, tá? Sim, os seres, o substantivo concreto é o de todo mundo real e do imaginário. O substantivo abstrato é aquele que depende de outros seres para existir. Geralmente são as nossas qualidades, os nossos sentimentos. Então, eu coloquei o exemplo aí embaixo. Tristeza, cansaço, prazer, alegria, beleza, verdade, ironia. Esses, todos esses substantivos abstratos aí, para acontecer, ele precisa de outros seres. Por exemplo, ninguém vê a beleza caminhando por aí. Alguém vê? Se vocês verem, né, vocês verem pessoas belas, ou também vocês podem ver paisagem bela. Mas a beleza em si caminhando por aí, ninguém vê. Para que a beleza aconteça, é preciso que tenha algo aí. A mesma coisa é o cansaço. Alguém vê o cansaço sentado na cadeira? Alguém vê o cansaço em cima da casa? Alguém vê o cansaço no chão? Não, nós vemos pessoas cantadas, né, também. O cansaço em si, a gente não consegue ver. Mas, para que haja o cansaço, é importante que tenha as pessoas, por exemplo. Tá? Então, são seres abstratos, que precisam de algo para acontecer, tá? Os concretos são seres reais ou imaginários. Os abstratos são os sentimentos, as nossas emoções, as nossas qualidades, tá? Que precisam de algo para acontecer. Os que têm tristeza, alegria, raiva, amor, carinho, esperança, solidão, certo? Pais, são substantivos abstratos, certo? Bem, agora, né, eu coloquei esses exemplos para a gente ver na prática os substantivos e as suas classificações, tá bom? E aí, né, vocês podem pensar assim. Ô, professor, mas uma mesma palavra, ele pode ter mais de uma classificação, o mesmo substantivo? Pode, né? Se vocês perceberam aqui, né, tipo, nós temos aqui nos exemplos, deixa eu voltar aqui para vocês verem, né? Pronto, aqui. Nós temos aqui no substantivo comum, tá? Nós temos aqui a palavra homem, tá vendo? Tá classificado como comum. Essa palavra homem também, se vocês perceberam, ela também apareceu aqui no concreto, tá certo? Então, isso mostra aqui uma única palavra, ela pode, um único substantivo pode ser classificado, né, de outra maneira também, tá? Pode ter mais de uma classificação. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui seis exemplos para vocês e nós iremos ler cada um, identificar o substantivo e classificar, beleza? O primeiro é assim. A Rita matou nosso amor. Neste primeiro exemplo, nós temos aí dois substantivos, né, nome de algo que nós temos. O primeiro é Rita, que é o nome de algo, de uma pessoa, e o segundo, amor. O primeiro substantivo, nós classificamos de substantivo próprio, que é o nome de algo, de alguém, né, está individualizando, não de uma pessoa. O segundo, amor, nós classificamos como substantivo abstrato. O amor é um sentimento, ninguém vê o amor caminhando por aí, tá? Então, Rita, substantivo próprio, amor, substantivo abstrato. No segundo exemplo, o pedreiro trabalhou na casa. Nós temos aqui, tá? Nós temos nessa oração dois substantivos, tá bom? O primeiro substantivo, tá, é a palavra pedreiro, tá certo? E o segundo é a palavra casa. Pedreiro é um substantivo derivado, porque vem de pedra, tá bom? A classificação de pedreiro é derivado. E a palavra casa é um substantivo simples, formado por um elemento, mas também pode ser comum, mas também pode ser concreto, tá bom? Terceiro exemplo, a pedra caiu perto do girassol. Nós temos aí dois substantivos. O primeiro substantivo é a palavra pedra. O segundo substantivo é a palavra girassol, tá aqui. A palavra pedra, ela é uma palavra primitiva, substantivo primitivo, porque de pedra podem surgir outras palavras, como por exemplo, a palavra pedreiro, tá bom? E o segundo substantivo deste exemplo é a palavra girassol. Girassol é uma palavra composta, porque ela é formada por duas palavras. A palavra gira e a palavra sol, tá bom? Então, composto. Quarto exemplo. Moro na jatiuca. Então, neste exemplo, nós só temos, temos apenas um único substantivo, tá? Que é a palavra jatiuca, tá bom? E uma observação. A palavra jatiuca está escrita com a letra maiúscula, sua primeira letra. Isso já indica que é um nome próprio. Todos os nomes próprios devem ser escritos com letra maiúscula, a primeira. Exemplo, o nosso primeiro exemplo aí, número um, né? Rita está escrita com letra maiúscula. Então, jatiuca, no quarto exemplo, é um substantivo próprio, tá bom? Quinto exemplo. A felicidade conquistou o meu dia. Nós temos aí dois substantivos. O primeiro, felicidade, tá bom? E o segundo, dia. Felicidade é um substantivo abstrato, né? Que é um sentimento, né? Que é uma emoção. E o segundo é dia. Dia é um substantivo comum, simples, tá bom? Sexto exemplo. O ferreiro fez o portão da empresa. Nós temos aí um substantivo, três substantivos. O substantivo ferreiro, o outro portão, E o outro, empresa, tá bom? O substantivo ferreiro, ele é derivado. Porque ferreiro vem da palavra ferro. Portão, simples, comum. E empresa, simples, comum. Então, nossa videoaula fala sobre o substantivo E algumas classificações de substantivo Termina por aqui. Lembrando que, em caso de dúvida, Estarei disponível no nosso grupo no WhatsApp, tá bom? Então, a todos, muito obrigado.